Boa tarde gente, boa tarde Quem tá vendo se a gente já tá ao vivo Tá saindo legal o áudio Tá ao vivo, tá ao vivo Tá ao vivo Tira e põe, é isso aí Vamos embora Estamos ao vivo Deu tudo certo gente Tudo bom pessoal? Gente, muito obrigada Muito obrigada Nós estamos aqui emocionados Extremamente gratos Muito obrigada Eu queria falar uma coisinha Fala doutor que eu tô chorando Que a voz do povo é a voz de Deus Nós agradecemos a Deus Em primeiro lugar Porque só se governa uma cidade Com sabedoria E essa sabedoria vem do alto Ele nos manteve de pé Nos deu saúde até aqui Então a honra e a glória Eu quero começar agradecendo a ele Porque a sabedoria que nós vamos precisar Pra governar a Bautão A você, a sua família Seus amigos Os empresários Os funcionários Os funcionários públicos Você que saiu numa época tão difícil Isso da tua casa Pra nos dar um voto de confiança Nós não vamos decepcionar vocês Que alegria né doutor? Alegria imensa Uma coisa assim Inenarrável Foi um trabalho árduo Muito No começo as pessoas não estavam acreditando muito na gente Mas nós fomos firmes Mas nós fomos firmes De repente formou-se uma onda Chamada Suelen E graças a Deus E ao voto de vocês A confiança de vocês Nós chegamos lá E nós não prometemos nada Nós prometemos só colocar a casa em ordem E é isso que nós vamos fazer Nós vamos fazer uma Bauru melhor Uma Bauru ideal Exatamente E vou dizer uma coisa pra vocês Se governa com coração Se governa com humanidade Se governa com sinceridade Nós passamos dias muito difíceis Nos últimos dias Enfrentando tantas mentiras Tantas perseguições Tantas Tantas inverdades Que nos últimos três dias Até o corpo sentiu Mas nós sabíamos Que nós estávamos na direção certa No rumo certo Porque nós fomos até você Muito obrigada por todo o carinho Sim Olho no olho Sim Nos quatro cantos da cidade Sabe por quê? Sabe por quê? Nos quatro cantos da cidade Porque não vai ter região esquecida Não vai ter bairro esquecido Não vai ter empresa esquecida Vai ser nos quatro cantos da cidade A mudança vai acontecer Nos quatro cantos da cidade Isso eu garanto a vocês Porque nós estamos aqui Porque nós somos uma dupla funcional Vai fazer funcionar, né doutor? Vai fazer funcionar Vamos fazer funcionar Nossa gratidão Estamos juntos nessa Não se preocupem Que faremos um trabalho Com muita excelência Faremos um trabalho Próximo de você Como eu sempre disse Com muita transparência A nossa equipe de trabalho Que agora passa a ser O nosso primeiro passo Qual o primeiro passo Dessa dupla eleita Preparar a nossa equipe de trabalho O nosso time Para jogar Pessoas técnicas Exatamente Não pessoas colocadas Por outras poligações Não Pessoas técnicas Pessoas que entendam do assunto E vão ajudar a Sueli E vão ajudar o Orlando A comandar essa cidade E vamos comandar com excelência Nós desejamos que você E que a sua família Tenha serviço de qualidade Nós sabemos os desafios Que nós temos pela frente Estamos conscientes Arregaçando as nossas mangas A partir de agora Porque nós acreditamos Nas mudanças Que virão E serão mudanças Que vão trazer para a Bauru O que ela realmente merece Obrigada pela sua acolhida Eu quero agradecer E desde já Deixar um recado Para todos os vereadores eleitos Nós seremos parceiros de vocês Nós não estamos aqui Por um interesse da Sueli E do Orlando Nós estamos aqui Por um interesse coletivo Nós vamos fazer essa cidade Ter o que ela merece A gente não vai governar sozinho Nós vamos estreitar os laços Vamos trabalhar em conjunto E a nossa equipe de trabalho Será engajada Será técnica Será coerente Vai realmente propor as soluções Quando eu disse que o direito É o que nós vamos fazer Bauru tem muita coisa Bauru tem pessoas maravilhosas Bauru tem profissionais incríveis No potencial da nossa cidade Essa cidade que é minha Essa cidade que é sua Essa cidade que é nossa E eu tenho muito orgulho Muito orgulho Muito orgulho De pertencer a Bauru De me entregar esses quatro anos Para transformar Nós vamos transformar Nessa cidade Eu garanto a vocês Nós rompemos muitas barreiras hoje Muitas A barreira do descrédito A barreira da De muitas vezes nos colocarem Sempre em último lugar Quando você acreditou em nós Essas pessoas que nos deram Voto de confiança Aqui Todos vocês Nos trouxeram até aqui Todo o nosso respeito Ao outro candidato Todo o nosso respeito Porque nós sempre respeitamos Nós escolhemos o caminho Fica aqui a nossa emoção E fica aqui o nosso compromisso Com o Bauru Nosso trabalho está apenas começando Há um universo que se abre Para essa cidade Um universo de grandes oportunidades E eu vou dizer uma coisa a você Eu não vou medir esforços Não vou mesmo Se precisar ir a pé a Brasília Ir a pé a São Paulo Eu vou De porta em porta Se for necessário Mas nós vamos ter uma cidade Muito melhor E eu convido você A fazer parte disso Acredite Lute Deposite a sua confiança Esteja conosco Nós teremos muito trabalho Nós teremos um período De transição Um período De escolha técnica Não tenha pressa Para isso Nós faremos isso Com muita responsabilidade Com muita sabedoria Porque eu não quero Que a cidade Continue do jeito que está Então nós vamos pensar Isso com muita excelência Teremos alguns dias Para fazer isso Um período de transição Um período de boas escolhas E Deus nos dão A todos vocês Que deram voto de confiança Vocês que nos respeitaram Vocês que saíram de casa Para confiar nesse trabalho Eu quero agradecer A todas as mulheres Porque para mim É um motivo de orgulho Ser a primeira mulher Que vai governar Bauru Com muita excelência Não só porque eu sou mulher Mas porque eu sei Da minha capacidade Eu sei da capacidade Do doutor Orlando Sei da capacidade Da nossa equipe de trabalho Sei da capacidade Dos nossos funcionários públicos Eu sei da sua capacidade Enquanto ser humano De acreditar em Bauru Nós não vamos desistir Dessa cidade Será um divisor de águas Eu garanto a você Sabe por quê? Porque Deus nos dará sabedoria Nas nossas escolhas E Ele vai nos direcionar Fica a minha gratidão Meu abraço a você Nós estaremos sempre conectados Por aqui Pelas redes sociais A verdade vai ser sempre A primeira a chegar até você Muito, muito obrigado Aos nossos amigos Aos nossos vereadores Do país Come aqui Marcelo Por favor Nosso vereador É lindo Começamos aqui né Começamos aqui Marcelo desde o começo Acreditou na gente Acreditou Ofereceu a casa dele Desde o começo Sempre junto Sempre junto Sempre junto Sempre junto Melhorar a cidade Melhorar a cidade Todo o pessoal também do Patriota Os candidatos que foram Foram nossos candidatos a vereador Obrigada pela parceria Pelo contato A nossa família Ah deixa eu fazer Um abrir um espaço Muito especial A toda a nossa família Eu agradeço imensamente Porque A nossa família Indiretamente Foi muito atingida Durante essa campanha Aliás Diretamente E eu preciso agradecer Meus pais Onde eles estão Meu pai Corre aqui rapidinho Dona Lúcia Corre aqui rapidinho Por favor Pessoal Ô Bess Cadê o Bess Bess parceiro Que com uma equipe reduzida Cadê o Bess A minha Lúcia também Dona Lúcia É você Me encalma É você Ó o Bess Que dirigiu uma equipe De quatro pessoas Pra entregar Pra entregar Cadê Cadê o Samuel Tainara Vem aqui Tainara Por favor Samuel molhadinho Vem cá Vem molhadinho mesmo amor Corre aqui Preciso agradecer muito Porque a família Gente É a primeira votante Né doutor Quando a família Vota em você É porque você Gente boa Minha família Tá aqui Dona Lúcia Filho do doutorando Está trabalhando Os dois estão trabalhando Tá O Bess Tá aqui com a gente Marcelo também Obrigada Viu família Ah o Marcelo Tá aqui Obrigada família Porque eles ouviram Porque eles ouviram Muitas coisas que não mereciam ouvir Nos últimos dias Mas mantiveram parceiros Da rotina Fica o meu abraço As pessoas que compreenderam A ausência deles Pra eles estarem aqui Minha mãe Que é minha assessora Assessora Parceira Tá sempre junto Posso falar Perguntaram Quem está por trás de nós É essa turma aqui E eu quero agradecer também Todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto Nós temos muitos amigos Eu não quero ser Me esquecer Mas os amigos que são amigos sabem Da nossa gratidão Né Marcelo Pessoal Gente que acreditou Que orou Sabe Gente que se colocou em oração Por nós Eu quero agradecer imensamente Dizer a vocês De coração Nosso muito obrigada Nosso trabalho está apenas começando É um trabalho que Tem tudo pra mudar essa cidade E eu conto muito com vocês pra isso Existe um lindo caminho E eu havia dito na postagem recente Sem saber do resultado Eu disse Eu espero A partir de domingo Começar a escrever uma nova história Pra Bauru E vai começar hoje Um novo capítulo De muitas conquistas Nós teremos sim Grandes desafios Vocês podem ter certeza disso Mas a nossa transparência A nossa verdade Vai sempre prevalecer Quero agradecer ao Patrick Que está ali Obrigada Patrick Pela força Foi um grande parceiro Mostra o carinho aí Vem aqui Dá um oi Dá um oi pessoal Fala Bauru Olha Eu posso falar Levar a você o serviço de qualidade Levar a você O que você retribui Todos os meses Os seus impostos A gente vai administrar Com excelência Pra que você tenha Os serviços necessários Nós seremos Um governo Para Agradecendo Só trabalhando E trabalhando duro É isso que nós Prometemos pra vocês Exato Esse é o nosso compromisso Com vocês Desde o início Como eu disse a vocês A nossa campanha Em primeiro turno Começou assim No segundo turno Nós continuamos Mantendo a nossa postura E nós vamos Enquanto o governo Manter essa mesma postura Eu não quero Exato Essa é a terceira via É pra mudar É pra mudar O jeito de fazer política É pra mudar O jeito que as pessoas Enxergam uma cidade É pra mudar E mostrar que dá Pra fazer diferente sim Que dá pra fazer Sem conchavos Que dá pra chegar A uma prefeitura No nível de Bauru Indo olho no olho Nos quatro campos da cidade Ouvindo as pessoas Isso não é jargão Isso é realidade E nós seremos isso Eu falo porque Nós vamos montar Uma equipe Engajada com a cidade Uma equipe que pensa No coletivo Uma equipe que enxerga A cidade como um todo Que enxerga Todos os bairros Nós teremos Sem dúvida Uma relação muito madura Uma relação próxima Porque é assim que tem que ser O meu compromisso Do doutor Orlando E da nossa equipe Do nosso time Que vocês podem ter certeza Que vão chegar a vocês Com muita excelência Eu falo assim Nós queremos Reproduzir em outras pessoas O nosso projeto Que é o projeto Próximo da população Que é o interesse coletivo Nós vamos abrir O nosso gabinete Pra você que quer ver Bauru crescer Pra você que tem interesse De ver a cidade Deslanchar Que quer ver Bauru Se desenvolver Nós somos a maior cidade Do centro-este paulista E eu estou aqui Simplesmente Pra mostrar pra você Que Bauru vale muito mais Muito mais Elevar a nossa autoestima Pra que você acredite Pra que você deseja Investir nessa cidade Pra que você tenha O prazer e a vontade De morar aqui De ter a sua família De ter o seu emprego A sua empresa Porque se governa desse jeito E Deus vai nos dar sabedoria Pra fazer as escolhas certas Uma coisinha Hoje nós estamos comemorando Mas amanhã Nós já vamos começar a trabalhar Já começa a transição Já começamos a trabalhar duro Tá certo? Pra que O que nós temos que fazer Nós já vamos começar amanhã A pensar A conhecer alguns setores Mais profundamente Saber realmente As necessidades Coisas que nós temos Que melhorar Coisas que é só manter Então nós vamos Arrumar essa cidade Vocês tenham certeza disso Tenho certeza Nosso trabalho Tá só começando E eu posso dizer pra vocês Que serão quatro anos De boas notícias Isso é Porque as más Nós vamos sempre administrar Mas as boas notícias Vão prevalecer Nós garantimos a você Agradecemos o seu carinho A sua confiança Fica a nossa gratidão O nosso abraço O trabalho tá só começando E nós vamos celebrar sim Nesse grupo que vocês estão vendo aqui Com você nas ruas Com todo o cuidado Como eu sempre havia dito Respeitando sempre E abrindo Abrindo os nossos projetos E essa nossa realidade pra você Como eu havia dito A gente vai fazer o que a gente tem Funcionar direito Tá bom gente? E é isso né gente? Muito obrigado 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 Obrigado